O que você faria com 100 mil reais? Se eu ganhar 100 mil, eu preferia uma casa. Eu iria realizar o meu sonho, viajar pelo mundo. Daria uma casa para minha mãe, para sair do aluguel. Seja qual for o seu sonho, ele pode virar realidade. Com 100 mil reais, no quarto prêmio Caju Cap desta semana. São 100 mil para você. Concorra também a 5 mil, 6 mil, 8 mil reais em dinheiro. E 50 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe. Compre logo o seu, ajude o GAC e participe. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos. Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos.